Fala galera, o canal é MS2, beleza galera? Deixa o like, compartilha, inscreva no canal E eu tenho uma novidade aqui, MS2, pra falar do meu canal Se bater com 800k, eu vou pintar o cabelo Vou pintar o cabelo O pessoal lá, o grau na bike E agora eu tô falando, o Digão não chegou no campo ainda E lembra que ele falou Que era pra mim vir aqui no campo Que ele ia jogar comigo Não tem nenhum carro aqui no campo, não vi ninguém no campo Não vi, não vi Tem ninguém no campo, cara Ele não tá lá dentro, ó Tem um monte de gente lá O Digão não falou que ia esperar no campo? Ele falou que ia esperar eu Eu já ganhei o camarão dele E ele vazou Aí sabe o que eu trouxe? Adivinha, eu trouxe meu pai e meu irmão aqui no campo Aqui, ó, apresenta aí Aqui é meu pai, o Eduardo E o meu irmão Eduardo Henrique Salve galera, o Eduardo, pai de gigante aqui Estamos aqui hoje pra recuperar o camarão Que por direito é nosso, mas já que o cara não quer entregar Nós vamos pegar então Mas ali o Digão falou que não perdeu O Digão falou que não perdeu, cara O Digão falou que ganhou O Digão ganhou? O Digão ganhou o jeito O Leonardo também entregou a chave pro Digão? Olha, eu não sei, cara Aquela vez no campeonato ele comprou o Diego Mas por que você chamou teu pai? Teu pai vai conversar com ele? Não, não, não Teu pai vai conversar com ele? O Digão, o Digão? O Digão, o Digão chegando, galera O Digão tá chegando, mano Eu vou filmar, eu vou filmar Eu vou filmar, mas o que teu pai vai conversar com ele? Meu pai vai jogar futebol Jogar bola? Pode ser hoje, agora, nesse vídeo mesmo Nesse vídeo Contra ele Vou dar uma chance pra ele Já que o camarão já é nosso Mesmo sendo nosso Mas ainda vou dar essa chance De correr o risco de perder Mas eu vou me ganhar esse camarão de novo Ali, ali O Digão, para aqui, o Digão O Digão, o Digão, mano Eu mimo, velho O teu pai joga bola, o Digante Trouxe teu irmão também E aí, galera Vamos ganhar esse aí hoje Caraca, você tá em piso, hein O Digão Vixe, caraca, velho O Digante tá indo lá, cara Ah, eu vou até esperar os caras vindo Eu nem vou lá Bom O Digante tá indo lá, velho O Digante vai arrumar a briga lá com o Digão Vou lá, vou lá ver o que vai acontecer Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha, os caras tá indo comigo aqui Pai do Gigante e irmão do Gigante, galera Pai do Gigante e irmão do Gigante Ai, ai, ai Vai dar vibra, velho É, Digão, agora morreu pro teu lado Digão Meu pai, meu irmão Agora morreu pro teu lado Hoje sou eu Eu com você Não tá intimidando nenhum, cara Nem eu sei nem Não sei, não tem vida, não Fala pra ele quem que é o cara Meu pai, meu irmão O que é que tem? E daí? Você não vai jogar? Abre aqui, ó Até parece que eu tô com medo Então abre, então vem aqui Não tem medo não, Digão Você é fraco Digão Você não deu conta? Chamou o pai? Chamou o irmãozinho? Ô, Digão Você não dá conta, cara Digão, ó, é o seguinte O que foi? O pai dele veio buscar o Camaro Que veio buscar o Camaro? Como assim? O Camaro tá comigo O Zangaro deixou o Camaro comigo aqui Eu tô andando nele Eu ganhei o Camaro O Zangaro não tem carta Ele deixou com ele O pai dele veio buscar, Digão Olha, o pai dele veio buscar Vai Olha, olha, olha Olha, olha, olha O pai dele veio jogar, Digão O pai dele veio jogar O pai dele veio jogar, Digão Eu ganhei o Zangaro Eu não achava que dia Digão Eu ainda fiz um golaço de bicicleta Ah, que ganhou, Digão Tchau, você ganhou Eu ganhei o Zangaro Eu ganhei o Zangaro Toda vez eu ganho o Zangaro Você é fraco O pai dele veio buscar, Digão Olha, o pai dele veio buscar, Digão Vai jogar Vamos jogar com o meu pai Ele tá com medo Vai com o meu pai Se você ganhou do meu pai Você jogou com o meu irmão Desce aqui Os dois Pra vir os dois Agora os outros Não pode ele vir Se for igual a você, é fraco pra você Mas tá bom, olha aqui Eu vou falar que nem o Crispim agora O Digão tá enferrujado Como é que ele vai querer jogar? Quantos anos você tem? Já tá bem aí em quem jogar com o meu pai? Ah, que bem aí, cara Meu pai tá novão Tô na flor da pele Eu jogo Prova Q1 Pode ser o mais novo Meu pai foi profissional, beleza? Meu pai foi profissional, tá? E o Zangaro? Não Você já viu? Você já sabe? Você sabe meu currículo? Você pegou meu currículo pra casa? Você não sabe nada de mim, cara Não, eu quero decidir lá dentro do campo Oh, legal Vamos, Digão Não, peraí, desce do carro Desce do carro Tá o pai, tá o filho Fraco, velho Essa é verdade Tá o pai, tá o filho E se isso for de fraco Irmão também Desce, irmão Desce, irmão Não, aqui Nossa parte vai já feio O cara quer levar o carro Nossa parte vai já feio Nós vai descer lá pro campo Se ele não for Aí nós vai vir aqui Tomar o camarão Não, mas como assim? E se o Digão ganhar? Se o Digão ganhar? Aí o carro fica com o Digão Isso teu pai ganhar O camarão é o camarão do meu pai O camarão é nosso O camarão é nosso Porque o Digão rouba contra eu Porque eu sou criança Quero ver roubar contra o meu pai É É Pelo que eu vi lá A chave foi passada Ele não ganhou nada A chave foi passada pra ele E ele vazou do campo o camarão, né? Por direito é do gigante o camarão Você vai aceitar o desafio ou não? Você vai regar? Não, vai ser fácil É pra quê? Eu vou aceitar pra quê? Sendo que eu vou ganhar? Tá na cara que eu vou ganhar Você tá falando muito Você tá falando muito Tá com medo, ó Você é fraco Você perdeu o último jogo Você perdeu o último jogo Tá, eu não perdi Você perdeu Vamos, Digão Sai daí, então Digão, vamos resolver no campo Aqui, eu tô falando do Digão Ó, nós tá indo ali no campo Se eu não descer aqui lá pro campo O bagulho vai ficar lá pro teu lado Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá E se ele não for o bagulho Ele fica louco teu lado, hein? O cara vai esperar no campo É, o cara vai esperar no campo Eu vou lá Mas eu vou lá Eu quero ver se é bom mesmo Quem tá falando aí, o gigante Ele tá falando demais, cara Eu tô indo lá no campo agora Eu vou fechar o carro aqui Eu tô indo lá Vamos lá, Digão Ó, Digão O Digão tá fechando vidro aqui, galera Ó, eu não sei não Se eu fosse o Digão Eu ia ficar aqui mesmo e ia embora Digão, eu tô ficando louco de lá, cara Os caras foram pro campo, Digão Você vai querer ir mesmo? Vamos lá, ué Vamos lá, Digão Você vai perder o Camaro Mas é valendo o Camaro? É Você falou, o cara é ruim Você falou na cara dele Mas valendo o Camaro, mano Olha lá Ih, vertou, vertou, Digão Ih, Digão, meu Deus e o Brin Esse cara tá ali Tá em trio, Digão Esse cara tá em trio Tá em trio Eu ganho um por um ali, ó Deixa eu segurar a chave, então Um por um ali, ó Dá a chave Dá a chave do carro Não, vai sair com ele não É mil Não, não, vamos lá No campo, no campo Digão, vamos ganhar Vamos, cara que eu vou ganhar Se ele jogar igual o Gigante, você ganha Vai valer o Camaro, cara Digão, você ganha Se eu perder esse Camaro, o Camaro é zangado E eu tô só dando umas vortas, cara Por que deu zangado? Por onde ele foi? Ó, o zangado tá pra lá Ele não tá vindo, não Não sei por que ele não quer vim Tá brincando É, ô Vamos pro campo Vamos ganhar desse cara aí, Digão Nossa, mano, mas se eu perder esse Camaro Ah, não, apesar que eu não tenho como perder Pera aí Você quer que eu jogo com você? Você quer que eu jogo com você? Não, não precisa, cara Tá fraca Tudo fraca Três Pode vir os três de uma vez, se quiser Vai ser fácil passar por ele Não, os caras já estão entrando no campo ali, Digão Não, não, vamos pro campo Vamos pro campo Eu posso falar uma coisa pra você? Deixa ele escolher o desafio Tá certo Ele escolhe o desafio Ele pode escolher Pode ser Se o Digão ganhar Ele vai sair com a máquina dele Olha lá a máquina dele Ele tem o direito de escolher Ele vai ele ganhar Ó, eu tô aqui Eu tô com a chave na mão Eu vou dar pra ele Ele vai embora com o carro Mas não vai ganhar Tem certeza? Tem certeza, Digão? Absoluto Escolha de gols Você garante teu pai? Garanto Você garante? Sim, você mesmo já falou no vídeo Ele foi profissional Ah, cara Eu, eu, Digão Agora foi fácil você Eu quero saber aonde está o currículo dele Agora que é meu currículo Tá lá, ó Ficou fácil? Tá lá, ó Digão, ficou fácil pra você agora Claro Sinceramente É fácil Escolha então, Digão Digante é o mais fácil E agora trouxe o pai Vai na travessão, Digão Vai na travessão, Digão O papazinho aí pra ver se ganha de mim Eu quero ver, né Vai na travessão Não, travessão, primeiro aí Eu tiro o livro, você chuta forte também Eu tiro o livro Com certeza, galera Pode apostar que o Digão está na área Que vai ganhar e vai sair com o Camargo de novo Porque o Camargo é meu Agora, Digão A hora que eu estiver saindo com o Camargo Não adianta chorar Não tem mais volta não, hein Certo? Vamos lá Ele garantiu dele Vamos lá, o Digante garantiu o C Vamos lá, vamos travessão, Digão Vamos travessão Agora, Digão Vai partir a primeira chance dele O travessão partiu pra fora Agora, segunda Digão erou Agora, Digão, a terceira Três chances É Agora, vamos ver Vai lá Agora, a vez do pai do Gigante, galera Primeira chance dele Partiu Errou a primeira É Eu acho que o Digão vai Nossa, cara Que cara ruim, mano Pegou Nossa Não pegou Não pegou Não pegou Não pegou Não pegou Não, não Vale de chorar Está chorando O Camargo já é teu O Camargo já é teu O Camargo já é teu, Digão Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos O cara chuta muito fraco, cara Não tem como Não tem nem chute Não sabe nem chutar a bola Como é que vai ganhar de mim? Não tem nem como, cara Agora, vamos ver, Digão Vou acabar com ele é mesmo Agora Desafiro do Tiro Livre Partiu, Digão, Digonite Agora, Digão vai Nossa Ô, louco Vai, Digão A segunda do Digão Os caras aí reclamando o goleiro Que o meu Digão está muito fatal Nossa 2x0 2x0 Vem, Digão Vem, Digão Vem, Digão Que isso Ô, louco, Digão Vai, vai perder Vai, vai perder Meu pai não chutou e tem um contra o indo Beleza? Acabou, Digão A última, Digão Vamos fazer a última, Digão Head Preacher Digão A última dele A última chance Será que ele vai fazer, Digão? Nossa É, Digão É, Digão Já É, Eduardo Agora É, Eduardo Ele catar as minhas agora Goleiro Que isso, hein É, você falou que ia chamar teu pai aqui 3x0 Acabou 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 Chora aí Chora aí Acabou Vou virar isso aí, rapaz Eu costumo errar isso aqui não Agora 3x0 pro Digão Bateu Nossa Já venceu, Digão Já venceu, Digão 3x0, Digão 3x0 Digão ganhou Agora A segunda dele Partiu Opa O goleiro tava pra fora, hein Estou muito fraco A última dele Agora Partiu Passe Não Gó 3x0 Acabou 3x0 Nossa, Digão Vem aqui, Digão Vem aqui Olha o irmão dele Olha o irmão dele, Digão Agora é necessidade Um contra um 3x0 Digão Ele tava lá Jogar um contra um Especialidade é um contra um Mas ele não fez nenhum Não, fez nenhum 3x0 3x0 Eu vou dobrar Acabou Se o Digão fizer, acaba Se o Digão fizer, acaba Meu pai tem que fazer quatro golpes ganhar E o Digão fizer, um acaba Acabou, Digão Vem eu já Não tem nem como, cara Vamos ver Vai, goleiro Vamos ver, goleiro Vai começar aqui, galera Um contra um Opa O pai do Digante Acabou Ele falou que é bom O Gigante garantiu ele Pra lá, pra cá O que ele vai fazer pro lado Pro outro Tá dançando Nossa Digão Agora Começa É 3x1 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 Vai, Digão Vai, Digão Dá o time Agora Vai, vai, Digão Vai, Digão A bola não saiu não, Digão A bola não saiu não, Digão Vai, Digão Nossa, tem não Vai, Opa Mão, mão Falta, falta Falta, mão Vai, mão, Digão Que que é isso Vamos bater a falta ali Foi, falta Na rua Foi, falta Foi, bola 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 O goleiro deixou Você fazer os três Tá vendo Tá vendo Como é que é Bom sinto Na tela Ô, meta 3x1 Acabou Não Se o Digão Fizer Acaba Agora Zé Eduardo Pai do Gigante Pra bola Partiu ele Vai, sim No ângulo Cara No ângulo Cara Que isso, Gigante Nossa Que que é isso, mano É classe, mano Que que é isso, véi Nossa, o irmão do Gigante Tá aqui também, cara Que que é isso Tá o Leozão aqui também Leozão é o cara sério Caraca, Leozão Nem o C pegava essa, Leozão De jeito, o irmão no ângulo Nossa, véi O Digão tá sofrendo Não, agora o Digão vai virar Agora o Digão vai virar Será? Eu acho que ele vai ganhar Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ô, Digão, quer continuar? O jogo tá frisado É pra mim Eu não sei o que ele tá comemorando Vamos, Digão Vamos, Digão Vamos, vamos lá Vamos, Digão Eu vou fazer agora Eu vou Você vai ver que vai acontecer agora, galera Vai, Digão Agora vai jogar a bola ali Ô, goleirão aqui, jogou O Zé Eduardo falou que empurrou ele Pai do Gigante falou que empurrou Mas não foi nada Digão De igual Agora Girou Nossa Que jogo Que jogo, Digão Que jogo Vai, vai, goleiro Não para não O Digão quase fez Vai, Digão, vai Se o Digão fizer, acaba Vai, Digão Vai, Digão Vai dele Vai, dele O cara Nossa Ele olhou Agora O cagou, goleiro Dobrou Nossa, não fez o gol não Não conseguiu Agora ele entra De letra Oh, no Que isso Não vai andar de caba Não vai andar de caba Não vai andar de caba Nossa Deu chapéu Se der lado Deu outro O Camaro é do Zangado O que é que eu vou fazer? Ah, Digão Agora você está perdendo Nossa, e agora 3x3 Nossa É, agora é o lance Vamos fazer Eu vou ter que ganhar O Zangado Nossa O Zangado vai fazer comigo Agora, galera O jogo final O lance final Que é isso, cara Dominou o Pai do Gigante Dominou Quem fizer, leva Quem fizer, leva o Camaro Está dando embaixadinho ali Está igual o Gigante Só dá embaixadinho O que ele vai fazer Deu chapéu ali Vai, 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 vai O que é isso? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Pera, pera É, a chave é dele A chave é dele Que é isso, mano Nossa Eu não acredito Que golaço, velho Que embalaço Vamos acompanhar Os vitoriosos aqui, galera Agora vai até sair no carro Aqui Nossa, velho Nossa, cara Os caras estão indo aqui Vamos lá, vamos lá Para o carro Os caras vão sair Agora os caras vão entrar aqui Os caras vão entrar aqui, galera Os caras vão entrar no nosso centro Digão, tchau Perdeu Perdeu, tchau Nossa, velho Ó, os caras entrou Abriu Nossa E agora, Digão Ah, os caras estão indo embora aqui, velho Os caras estão indo, mano Nossa, velho Nossa, velho O cara vazou Ih, Digão, já era Levou a máquina, Digão Levou a máquina Levou o camaro, cara E o zangado Como é que eu vou aparecer na casa do zangado lá Se é um camaro, cara? Vamos embora Vamos vazar Agora Que vazar, cara E agora Eu tenho que ir atrás dele Eu tenho que ir lá fazer alguma coisa Digão, vamos embora A era de Nossa, velho Agora